O dan, dan e co é possu rã O dan, dan e co é possu rã É modan, erodan, poção rumam Kaka mina mokã Ero, erodan, kaka mina mokã O dan, dan e co é possu rã Modan, danicó é possuã, é modan, erodan, possuã, rumã, cacamina, amocã Heró, erodan, cacamina, amocã Modan, danicó é possuã Modan, danicó é possuã, é modan, erodan, possuã, rumã Cacamina, amocã, heró, erodan, cacamina, amocã Modan, danicó é possuã, modan, erodan, possuã, é modan, erodan, possuã, rumã Cacamina, amocã, heró, erodan, cacamina, amocã Danicó, manicó é possuã Danicó, manicó é possuã Daicó, manicó é possuã, 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 daicó, manicó Manicó é voo do rã, daí barrelo, dan bala Daimco, dan rê Daimco, manicó é voo do rã Danicó, manicó é voo do rã Daimbarrelo, dan bala Daimco, dan rê Daimkó, manikó é volturrã Daimkó, manikó é volturrã Daimkó, daimkó é volturrã Daimkó, daimkó Mi meu irelimodã, ae Mi meu irelimodã Mi meu irelimodã Vê sem cacau do viré Mi meu irelimodã Mi meu irelimodã Vê sem cacau do viré Mi meu irelimodã Mimeu irei ni modan Desenca caoutou kire Mimeu irei ni modan Bala um Dejô, Bala um Dejô, Bessei, Rumcó, Có, Benoyê Bala um Dejô, Bala um Dejô, Bessei, Rumcó, Có, Benoyê Bala um Dejô, Bala um Dejô, Bessei, Rumcó, Benoyê Bala um Dejô, Bala um Dejô, Bessei, Rumcó, Benoyê Bala um Dejô, Bala um Dejô, Bessei, Rumcó, Có, Benoyê Bala um Dejô, Bala um Dejô, Bessei, Rumcó, Benoyê Bala um Dejô, Bessei, Rumcó, Bessei, Rumcó, Bessei, Rumcó, Benoyê E do, e do, e do, e do, aqui leu a coçanacó, coçanacó bótum, Descendo o mau a do, hum, descendo o mau a do, hum, Oçando o mau a do, e do, e do, e do, e do, aqui leu a coçanacó, Coçanacó bótum, descendo o mau a do, hum, Descei no mal, adoro, ousando o mal, adoro Ero, ero, aquilo é o ar, fossa na cor, fossa na cor, fossa na cor, fossa na cor, fossa Descei no mal, adoro Descei no mal, adoro